Dizem que elas estavam lá no quarto da frente de um grado na janela. Mas como essas janelas? Porque aqui foi arrombado uma vez, né, senhora? Arrombado uma vez, então ali elas estavam grado em tudo, ó. Toda ela tinha grado, toda janela ali. Ali, ó, ali tem uma grada que tem aquele ali atrás da janela que está ali ali. Mostrou meu folhinho forte, ó. Bem em frente onde ele está ali, ó. Tem uma folheirinha ali, ele corta ali, ó. Tá, aí tem um banheiro ali, ó. E aí Tchau, tchau, tchau. Música